Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba Prestar depoimento a um juiz imparcial Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta pra mim, mas de todo modo sim O senhor tem essas reclamações pra imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o foro próprio pro senhor reclamar contra o tratamento da imprensa O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica E esses processos são públicos, só um pouquinho O senhor sem querer talvez entrou nesse processo, sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos Que você é o que autorizou Eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado pra uma audiência Doutor, ninguém nunca me convidou De repente eu vejo um peludão da Política Federal Quando eu saí levantaram até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça Agora eu queria lhe avisar uma coisa Esses mesmos que me atacam hoje Se tiverem sinais de que eu serei absolvido Prepare-se Porque os ataques ao senhor Vai ser muito mais fortes do que ele sabe Até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a imprensa brasileira Todas as ações que vocês fizeram Com o mesmo respeito Protestando sempre Sabe, criticando sempre Dizendo que é ilegítimo o que vocês estão fazendo De que as denúncias não procedem Sabe, de que quase todas as denúncias Foi motivo de Da imprensa aprisionar vocês A imprensa aprisionar O grupo da Lava Jato Sabe, e eu acho que vocês estão refém De uma coisa grave pro poder judiciário brasileiro Eu estou muito tranquilo O processo vai continuar Tudo bem, eu já fui absolvido Em todos os processos fora de Curitiba Mas nós vamos continuar brigando Para que o Moro seja considerado suspeito Porque ele não tem o direito De se transformar No maior mentiroso da história do Brasil E ser considerado herói Por aqueles que queriam me culpar Deus de barro não dura muito tempo Eu tenho certeza que hoje Ele deve estar sofrendo Muito mais do que eu sofri Eu tenho certeza que o Daniel deve estar sofrendo Muito mais do que eu sofri Porque eles sabem Que eles cometeram o erro E eu sabia Que eu não tinha cometido o erro Eu sei